Pessoal, vamos falar sobre o caso do Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, que está sendo acusado de um monte de coisa, chegou a ser preso, foi solto. Vamos falar mais um pouco sobre os desdobramentos desse fato. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Full Booster e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre esse caso do Milton Ribeiro ontem, mas teve alguns desdobramentos desde ontem. Não mudou nada fundamentalmente no que nós dissemos. O que a gente disse ontem é que, claramente, essa foi uma prisão política. Não tinha motivo nenhum para ser feita a prisão. Eu não estou dizendo aqui que o Milton Ribeiro não é corrupto, não se corrompeu, não fez trapaça lá. Eu, sinceramente, não sou capaz de dizer se sim ou se não. Eu não conheço o rapaz, não sei do que ele é capaz. O fato é, qual que é essa história toda? Em algum momento do ano passado, na verdade foi no início desse ano, a Folha de São Paulo conseguiu uma gravação que ele conversava com dois pastores e falava meio em torno de brincadeira que não, que vocês sabem, que você tem prioridade, eu mando primeiro para vocês, depois para o resto, e não sei o que lá. Me pareceu, e eu estou dando aqui a minha opinião, me pareceu muito mais uma coisa de cordialidade entre amigos do que uma constatação de um fato. No entanto, gerou-se toda uma situação de que isso seria indicação de que houve favorecimento, que foi verba para não sei quem, contra não sei o que lá. O fato é que ele pediu demissão do Ministério da Educação, Bolsonaro aceitou, realmente, em ano eleitoral, não dá para ficar na dúvida. Como eu disse, me pareceu uma coisa totalmente inocente, mas pode ser que não seja, pode ser que realmente tenha alguma coisa aí. não estou botando de forma alguma minha mão no fogo por ele. Independente disso, claramente, a prisão dele ontem foi absurda e foi motivada politicamente, o que ficou claro, inclusive, na decisão do desembargador. E o desembargador foi bem na linha daquilo que eu falei aqui no meu vídeo de ontem. Prisão preventiva, prisão cautelar, antes da pessoa ser condenada, só deve acontecer se a pessoa está tentando fugir do país, não era o caso. Se ela estava fazendo continuidade delitiva, ou seja, se ele estava continuando fazendo esse esquema, ele não tem como, ele não está no MEC mais. Se ele estivesse destruindo provas, como que ele vai destruir provas, seja lá o que for de prova que tem, está lá no MEC, então não tem porquê, não tem como ele destruir provas ou fazer alguma coisa. Então, ou seja, não tem nenhum motivo para prender o cara. Investigar ele? Ok, acho que vale investigar. Qual que foi o motivo que, segundo ele, segundo o juiz, motivou essa prisão? Seria um depósito de 50 mil reais de um desses pastores na conta da esposa do Milton Ribeiro. Eu, sinceramente, não sei se isso daí é propina ou não é propina. O fato é que esse depósito foi feito depois que ele já não era mais ministro e, segundo ele diz, foi pela venda de um carro. Olha só, eu vou ser muito sincero contigo, é estranho. É estranho. Por quê? Para para pensar. Se você é um cara que está sendo investigado, que tem um monte de gente olhando para você porque você talvez tenha favorecido um deputado, um pastor em determinada situação, você vai resolver, a essa altura do campeonato, fazer uma negociação de vender carro com esse cara? Está estranho isso daí, tá? Essa parte do depósito é estranha mesmo. Ok, pode não ser nada, pode ser que seja isso mesmo. Vendeu um carro e trocou e deu dinheiro. Pode ser. Perfeitamente. Mas que tem um negócio estranho, nisso daí eu concordo. Agora, daí é decretar prisão do cara, eu discordo frontalmente pelo motivo simples de que o cara não tinha o que ele fazer. O que ele ia fazer para pagar prova, para destruir prova? Não tem o que ele fazer. Se isso daí foi, de fato, pagamento de propina, as provas todas estão lá no MEC. Deve ter, então, um favorecimento disso daí, de alguma coisa. Eu não acredito que exista. Por quê? Pelo motivo simples que, se existisse, a essa altura do campeonato, já tinham apontado. Olha só, o cara recebeu não sei a quanto, de não sei onde, não sei de que forma, não sei como. Então, certamente teriam levantamentos desse tipo de coisa. A esquerda estava doida para descobrir alguma coisa. Se tivesse algo, já teriam descoberto. Então, assim, me parece uma jogada... Algo estranho. É estranho mesmo esse negócio de vender carro. Para para pensar, meu amigo. Você estava sendo acusado com um cara de fazer um conluio para alguma coisa, e de repente você resolve vender um carro? Que história é? Fica estranho esse troço. Não está bom, não. Mas, de qualquer forma, como eu falei, prisão preventiva não cabe nesse caso. Foi o que o desembargador falou. E ele ainda listou um monte de outras coisas estranhas nesse procedimento. Por exemplo, o fato de que o juiz não deu a informação sobre a investigação aos advogados dele. O que é uma coisa absolutamente irregular. É uma coisa absurda. Você, quando você está sendo acusado de alguma coisa, o primeiro direito que você tem é a ter acesso a tudo que a polícia tem dessa investigação contra você. Você tem que poder ver isso até para você poder se defender. É evidente que é isso daí. Enfim, o que aconteceu... Desculpa, eu cometi um deslize aqui. Eu falei que você tem direito a ver tudo que a polícia tem contra você. Na verdade, não. Na verdade, na fase de inquérito, não. Isso você vai ter direito na fase processual. Quando for oferecida a denúncia, aí você vai ter acesso a tudo que a polícia tem contra você. Mas, na fase de inquérito, você vai ter acesso, no mínimo, ao que você está sendo acusado. Qual é a acusação que consta contra você. Porque, pensa bem, pode ser um monte de coisa. Pode ser o quê? Compre e venda ilegal de carros. Carro roubado, sei lá. Ou corrupção no ministério. Não sei o que estão acusando ele. Enfim, o que aconteceu foi que o juiz... Repara como é que foi o caso. Primeiro, o advogado entrou com habeas corpus, que foi negado. Por quê? Porque não tinha a decisão de prisão do juiz. O juiz não deu autorização, não deu para a defesa, a decisão dele de prisão do cara. Olha que absurdo. É o básico do básico que ele deveria ter acesso nesse processo. E isso não foi dado. E pior. E sabe o que aconteceu? De muito preocupante, o juiz usou a decisão do Alexandre de Moraes de negar a defesa, informação sobre o inquérito das fake news, para também não apresentar as informações do inquérito dele. É o que eu estou falando. O mal que está fazendo o Alexandre de Moraes com esse absurdo inquérito inconstitucional das fake news é muito maior do que muita gente está imaginando. Daqui a pouco a gente vai ter uma justiça, que é lógico, se um juiz da Suprema Corte pode não fornecer o inquérito para a defesa, então o juiz também não pode não fornecer o inquérito. Pronto. Uma coisa que sempre se teve como direito básico da defesa, que é você ter acesso ao que você está sendo acusado, de repente virou uma opção. O juiz pode decidir dar, pode decidir não dar. É mais um absurdo que o Alexandre de Moraes inventou nesse inquérito a troco de nada, sem ter base nenhuma, sem ter nenhuma calção na lei, no devido processo legal. E agora, é lógico, evidentemente essa decisão acaba expandindo para outras varas, para outros juizados. Enfim, o que aconteceu nesse caso aqui? O primeiro desembargador então negou o habeas corpus, os advogados finalmente conseguiram a decisão, entraram no segundo de novo com o habeas corpus, e daí conseguiram a liberação dele, e ele já está solto, já ele e todo mundo que estava nessa prisão já está solto, o que mostra o absurdo que foi essa prisão. claramente política, claramente um juiz, querendo criar um caso político para acusar o governo Bolsonaro de corrupção. Veja, se investigarem o cara e acharem corrupção mesmo, tem que ir para a cadeia mesmo, não estou dizendo que, não estou passando pano para o cara não. O que eu estou dizendo é, tecnicamente, a prisão dele foi absurda. E, bom, o ponto é, até o Ministério Público Federal, que foi consultado pelo juiz, achou que era demais, que ainda foi contra a prisão do Milton Ribeiro, pelo motivo que eu falei para vocês de novo. Isso é uma medida cautelar, isso só é para ser usado, você não pode ficar punindo as pessoas na fase de inquérito. Mesmo que você não goste do cara, pô, caramba, eu acho que o cara é um escroque, quero punir ele, você não pode fazer isso enquanto você não tiver prova. o processo fechado, não tiver o trânsito em julgado da decisão. Até este momento, o que você pode fazer é, se for necessário, no caso excepcional, determinar a prisão, mas apenas se for excepcional para você conseguir fazer a investigação. Por exemplo, o caso que o réu, ou o acusado, ou o investigado está querendo fugir do Brasil, ou está destruindo provas, ou continua roubando. Enfim, nada disso era possível nesse caso, porque simplesmente o Milton Ribeiro não está mais no Ministério da Educação. Ele não tem mais ação nenhuma, ele não pode chegar lá e mandar nada em ninguém. Então, o Ministério Público Federal, porque, repara, na Justiça, o Ministério Público Federal é quem quer acusar mais, é o cara que quer meter o pau mesmo, que quer botar o cara na cadeia. Até esse cara foi contra a prisão, e o juiz decidiu além do que foi pedido a ele, ou seja, decidiu, inclusive pela prisão dele. É uma coisa totalmente fora do padrão isso daí. Como eu falei, já estamos longe da justiça técnica, da justiça baseada em direito. É realmente um absurdo, completo, o que aconteceu. O juiz ainda quebrou o sigilo bancário do Milton Ribeiro, de outros investigados. Isso, ok, eu não sei se isso era pertinente dentro do caso ou não era pertinente. O fato é, isso daqui, ok, está dentro da investigação, estão investigando o cara, quebraram o sigilo bancário. Agora, para que prender o cara? O Ministério Público Federal falou, olha só, o máximo que você pode fazer é pedir para ele não ir ao MEC, ele poderia impor medidas cautelares diversas da prisão, proibição de comparecerem ao MEC, aquilo que eu falei. Por quê? Se ele for destruir alguma prova, a prova vai estar lá no MEC. Então, realmente, ele ir lá no MEC, passear lá no MEC, ele não pode. Ok, faz essa ordem restritiva. Por que prender? Prender porque o juiz queria o efeito político, ele sabia o efeito político que ele ia causar e você pode ter certeza. Essa não vai ser a única vez que isso vai acontecer. Esse tipo de coisa certamente foi preparado, foi planejado por um grupo de juízes lulistas por aí. A gente ainda vai ver muita coisa nesse sentido de prisões espetaculosas entre agora e as eleições em outubro com o objetivo o quê? O Lula sabe o ponto fraco dele, que é a questão da corrupção. Ele tem coisas provadas, ao contrário do Milton Ribeiro, que a gente não sabe. Pode ser que seja. Pode ser que seja corrupto mesmo. Pode ser que não seja. Agora, o Lula, a gente sabe que é corrupto. Tem um monte de evidência que é corrupto. E isso é o problema do Lula. A gente sabe disso. Então, ele tem que jogar lama no Bolsonaro o máximo que ele puder para tentar equivaler as coisas, para tentar jogar no eleitor aquela ideia de que, ah, não, mas é tudo corrupto mesmo. Então, não tem problema em votar no corrupto. Enfim, o depósito foi confirmado, mas isso daqui nunca esteve em questão mesmo. Eu sabia-se. Ele próprio confessou, falou, não é, fiz, foi o carro lá que foi vendido e coisa e tal. Enfim, de novo, eu achei estranho esse negócio desse depósito de 50 mil, mas vamos lá. E agora, o delegado do caso está dizendo que houve interferência na investigação. É uma coisa muito curiosa, ele foi lá, prendeu o cara, causou o escarcel que ele queria causar e agora está dizendo que teve interferência na polícia? Que tipo de interferência é essa? Que história de interferência é essa se tudo ocorreu de acordo com a ordem dele? Ah, mas segundo ele, a ordem era prender o cara e mandar imediatamente para Brasília. Eles tinham alguma armadilha já preparada lá em Brasília para o cara para fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, para forçar ele a confessar alguma coisa que prejudicasse Bolsonaro, enfim. O fato é que nesse meio tempo não tinha, parece que, agente para levar ele para Brasília, ele continuou na superintendência da Polícia Federal em São Paulo e aí, antes dele conseguir ir para Brasília, acabou que teve a ordem de soltura pelo desembargador. Aliás, diga-se de passagem, também estão reclamando que o desembargador parece que está concorrendo a uma das vagas do STJ e coisa e tal e que teria liberado ele pela vaga do STJ. Que besteira, gente. Claramente foi errada a prisão do cara. É o básico do básico do técnico do direito. Não estou defendendo o cara, não. Se o cara for corrupto, você tem que botar na cadeia mesmo. Agora, essa prisão foi uma prisão muito estranha. Essa prisão realmente tem toda a cara de prisão política. Para você ter uma ideia, chegou até o Lula a defender o cara. Olha só, você tem provas contra o cidadão, está provado que ele roubou. Eu defendo o direito de defesa para todo mundo. Bateu uma lembrança, né, Lula? Bateu uma lembrança, mas enfim. Agora, isso daqui você pode achar que é uma besteira, que é o Lula falando besteira, mas não, isso aqui está pensado. E está muito bem pensado por quê? Porque o Lula está querendo conquistar os evangélicos e Milton Ribeiro é evangélico. Então, ele está querendo ficar do lado do Milton Ribeiro para tipo, não, que absurdo isso daí, não pode prender sem provas e coisa e tal. Dá para ver para onde é que isso está querendo chegar no final das contas. Eu não duvido nada que o que esperava o Milton Ribeiro lá em Brasília era uma negociação política nesse sentido. Esse pessoal, meu amigo, tem tramas, tem tentáculos em vários lugares do governo. É sempre um risco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.